O Filho Longe de Casa Quem ganha chora de alegre, quem perde cantando sai Nesta guerra de poesia, quem perde cantando cai Estando alegre eu choro, e triste vivo cantando Quero que todos me ajudem, e saio daqui chorando Na tristeza é que eu canto, alegre vivo chorando Não quero que vocês deixem, que eu saia daqui cantando Quero ver a minha terra toda cheia de esperança Homem cortando cabelo e mulher usando trança Quero ver a liberdade onde a minha vista alcança Escritor e jornalista, escrever com segurança Para vocês na cidade peço um voto de confiança Soldado ganha medalha, se for valente na guerra Poeta é festejado, exaltando sua terra Numa terra de poesia, quem perde não vê tristeza Esta luta de poeta, deixa o mundo de beleza Por isso estou aqui, pedindo de coração Homens de boa vontade, ajudem o meu sertão Eu já vou me retirando, desta guerra de poesia Você também está esperando, o meu choro de alegria Quero ver a minha terra toda cheia de esperança Homem cortando cabelo e mulher usando trança Quero ver a liberdade onde a minha vista alcança Escritor e jornalista, escrever com segurança Para vocês na cidade peço um voto de confiança Meu sertão está pedindo carinho como criança O coitado está sozinho lutando e quebrando lança